Alô galera, aqui é o compositor Leonel e Violão. Eu vim agradecer pela honra que tive de sair nesta revista, O Mundo do Cinema. Queria agradecer a minha amiga Virginia Lully, afiliada do Beto Carreiro Uor, o senhor Carlos Dias, cineasta, e o Ângelo Moraes, Ângelo R. do cinema. Pela oportunidade que me deram de sair na revista para divulgar o meu trabalho como compositor. Com certeza, melhores dias virão. Agradeço a toda a equipe. Aqui tem vários artistas. Do Duque Dalvan. E muitos outros artistas. Com vários artistas aqui. E é claro que nesta página aqui, Leonel e Violão. Compositor Leonel e Violão. Obrigado, eu agradeço a nossa querida amiga Virginia Lully, afiliada do Beto Carreiro Uor, o senhor Carlos Dias e o Ângelo Moraes, Ângelo R. do cinema. Obrigado pela oportunidade, por acreditar em meu trabalho como compositor. Venho aqui agradecer. E vocês que são compositores, cantores, empresários, que queiram sair na revista também, entre em contato com eles. É muito bom para divulgar nosso trabalho. Agradeço a toda a equipe. Muito obrigado. Um bom dia.